E aí, minha gente querida, estamos aqui para mais uma aventura com o Tião da Mata e equipe Rodrigo Neto Iberna, hein? Eu sou dela aqui, está cansadinha, esse local que nós estamos aqui, minha gente, é o mesmo lugar que nós estávamos dos macacos, então vou contar a história para vocês, chega um rapaz lá em casa, ele pediu para mim, por favor, para mim, está voltando de novo aqui nesse lugar aqui, porque esse lugar aqui que nós tiramos uma joia, cachamos no mato, aí umas coisas de valor aqui do seu José, seu Zé, então daí eu peguei e voltei de novo, por quê? Ele me cagou na minha mão aqui, vou largar essas peças aqui, essa ferramenta, fica aí, me colocou um mapa na minha mão aqui, que na verdade eu estou perdido, mas vamos lá, era para mim achar o Jack Charlie, que ele distribui melhor esse mapa, então, como não consegui ele, peguei e eu mesmo vim aqui, então, a estrada aqui, é o lugar ali, mostra aqui, eu digo para lá, é aqui já pertinho, minha gente, do lado aqui, onde nós achamos as coisas do seu Zé ali, aí o que é o relato do rapaz que passou para mim, mostrando para mim aqui, aqui, que esse mapa aqui marca, aonde a estrada desce, que é essa que eu mostrei para vocês, aqui eu analisei que ela sobe aqui, é onde nós estamos aqui, nesse lugar aqui, aí o que é que está acontecendo agora, para nós chegar nesse lugar, aonde esse rapaz, segundo o relato, ele andava com uma mochila nas costas, com um peso mais ou menos, de tamanho nas costas, e ele ficou meio pirado da cabeça, que eu sei se vocês lembram do vídeo passado, que eu expliquei a história, que eles pegavam muita coisa do avô dele, que era seu Zé, e seu Zé acabou falecendo, e de certo, sei lá, se a consciência deles pesou, ô, pernelongo, eu não vou comer você, filho da mãe, a consciência deles pesou, que um deles ficou pirado, sabe, esse que ficou pirado, andava com a mochila nas costas, aí o rapaz passou para mim, que faz o que com uns, não faz bem um ano, ele faleceu, esse rapaz desapareceu, com esta mochila, que estava com ele nas costas, e entrou por dentro dessa mata aqui, aonde era a tapera do antigo, avô dele, do seu Zé, e saiu para o outro lado, saiu sem a mala, e sem o volume, sem nada, e daí, passado três dias, acharam ele morto, faleceu também, foi embora, aí o rapaz está pedindo agora que eu venha, então nós estamos aqui, agora eu vou seguir mais um pouco para frente, se eu chegar mais ou menos nesse local, eu vou estar passando para vocês, beleza? Vamos ver ali, vamos ver lá. Ô, Rodrigo, chega aqui. Ó, minha gente, nós já faz um bom tempo que nós estamos aí, na luta, caminhando, explorando o lugar aqui, o único lugar desse capão de mato aqui, onde o rapaz passou, que diz o outro rapaz lá, nós encontramos esta árvore marcante aqui, eu não sei o que está acontecendo, para começar, mostra lá, Rodrigo, olha o que eu achei lá, Rodrigo. Ó, minha gente, achei que tem uma abeia, olha lá, olha lá, ó, opa, e brabo ainda. Olha lá, mostra bem lá, Rodrigo. Está aparecendo lá, Rodrigo? Não, por causa da luz. Mostre bem lá. Apareceu agora? Uhum. Veja aí, minha gente, o que nós enfrentamos, até a abeia. E daquela braba ainda, olha aqui, mostra aqui, Rodrigo, que coisa mais linda, essa árvore aqui, a mostra bem de pertinho, meu Deus, cara. Olha aqui, ó, olha essa raizada aqui, ó. Que coisa marcante, rapaz. Que lindo! A rodeia por cá é aqui, vamos mostrar aqui, para nós vermos. Nós já vamos passar o detector aí. Olha aqui, ó. Vem aqui, minha gente. Eu não sei porquê, eu invoco de mostrar a árvore. Porque é uma coisa muito bonita, que muita gente não mostra, mas eu mostro. Porque eu sei que a troca é linda. Deus é maravilhoso, ó. Como é que pode, né, uma árvore dessa aí. Mas vamos, minha gente, o detectorismo aí, para ver o que nós envolvemos essa árvore aí. Beleza? Até lá. Boa salto. Vamos lá para nós ver o que é. Vamos dar uma passada para a parede. O que é que está aqui, ó. O pior é que, invorta mesmo que não está mostrando nada. Como o pé da árvore uma vez. Mostra aqui, Rodrigo. Ó, está marcando aqui, ó. Ó, 15, 14. Vamos deixar aqui, já parei. Ó, minha gente, dê uma olhada aqui, ó. Ó, o que é que a velhinha? Eu pensei que ela... Ah, eu não acredito. Mas eu não tenho medo, não. Eu vou chegar perto dele. Vem, vem, vem. Da onde apareceu esse cavalo, cara? Ah, meu Deus. Vem, 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 vem. A velhinha que achou. A velhinha estava quando ali, né? Foi, ela estava quando apareceu esse cavalo aí. Vem, ó. Vem aqui, bagulho. Caraca. Mas será que é um cavalo de verdade? Vou passar a mão nele. Vem, 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 vem. Não deixa. Não deixa. Vamos deixar quieto. Vamos voltar o nosso destritorismo aqui, ó. Ah, eu queria estar mostrando o mapa aqui, ó. Só para vocês verem uma coisa aqui. O último relato aqui, agora caiu a ficha. Ó, minha gente. Então chegamos. Chegamos no lugar, ó. No lugar aonde nós queria chegar. Se é ir aqui, eu não sei. A estrada que subiu aqui, ó. Onde desce aqui, ó. Aqui tem uma árvore. Ó, olha o tamanho da árvore que mostra no mapa. Sei lá se é essa ou não. Só que o significado está aqui, ó. Mostra o negócio aqui, ó. Tipo de uma chave, ó. Pura uma chave aqui que está mostrando. Que não sei se dá para o pessoal ir verificar bem essa coisa aí. Mas para mim, para mim está pura uma chave esse negócio aí. Então a gente vai... E marcou alguma coisa aí, a gente vai estar cavocando aqui, minha gente. Fazendo um buraco aqui. Vamos lá. Vou guardar esse mapa. Vamos lá. Só vamos meio quietão aí, Rodrigo. Agora não dá para o chão falar muito. Porque tem uma abeia para cima de nós aqui, minha gente. Vocês nem sabem. Ai, ai, ai. Vai ser uma coisa dura aqui, rapaz. Tá, tá. Mas eu não sei. Está meio esquisito, meio panhoso. Não gostei, não. Olha, mostra aqui, ó. Achei um negócio aqui que parece um anel, mas não é anel. Eu falei que era um troço meio preguiçoso. É um negócio que eu coloquei em chaveiro. Mas está bom. Pelo menos a chama alguma coisa. Vamos lá. Vamos então. Trabalha aqui. Vamos aí onde tem o anel. Vamos e o tempo está entardecendo, né, rapaz. E o cavalo branco sumiu, né? Opa. Ó, tem o final aqui, rapaz. E olha, tem um, tem um. Vou deixar aqui esse aparelho. Olha aí, ó. Ó. Vamos estar arrastando esse negócio aí. Pau daí, cara. Vamos apanhar para lá. Foi bem aqui assim, né, Rodrigo? Vamos, vamos cavucar aí. Uma folhaça, cara. Ó. O que você achou aí, Belinha? O que você achou aí, Belinha? Aranha. Opa, espera aí. Pau, podre. Vamos lá. Vamos ver o que nós conseguimos aqui. Achei o minhoca entrando no buraco ali. E o caneta, esse caboclo deu tanto trabalho para nós. O que você achou aí, Belinha? O Belinha? O Belinha só achou um cavalo hoje, se nós, né? Ai, tá loucado assim, ó. O troço aqui não é fácil, meu. Caneco. Deixa eu dar mais uma medida aqui. Vamos acabar com isso aqui. Ô, Rodrigo. Tá bem aí, cara. Ó, contigo, pitou forte. Ó. Tá em cima aí, cara. Ó, ó. Tem que colocar em volta, ó. Até aqui. O objeto não é... Opa. O objeto não é muito pequeno, não, ó. Ó. Ele tem um espaço aqui de uns 50 centímetros. Tem que colocar só em volta, cara. Ó, aqui por aqui dá para colocar aí. Opa. Vai, olha, ó. Já bati no siluque aqui, ó. Ó. Ó, Rodrigo. Ó, cara. Mexe tudo para cá. Ó. Caleco. Caleco. Uh, fartou de echar aquilo para me ajudar a cavocar aqui, que ele fia da mãe. Aquele cara lá tem uns bração que ele tem que aproveitar, que os bração dele fazia o caboclo cavocado. Eu vou trazer ele umas... Ó, lá, lá, vô. Um troço complicado. O que você viu, né? Um coelho, um coelho lá, ó. A belinha que achou. A perla que achou, ó. O tamanho. Mas eu estou falando para você que aí está aparecendo de tudo, cara. Vamos lá. Vamos cavocar, vamos deixar esse bicho aí que está entardecendo. Olha aí, rapaz. Olha. Proxei a terra em volta. Olha aí, olha. E o caneco. Olha aí, rapaz. Eu falei para você que não estava... Desse lado que estava um pouco mais fundo. Olha aí, rapaz. O tamanho da caixa, homem. Será que é esse volume que o cara carregava nas costas? E o caneco. Cara. Olha aí, ô, Rodrigo. Deixa eu limpar com a mão agora aqui, ó. Mostra bem aqui para o pessoal ver. Olha aí, rapaz. Que coisa. É um cachotão, rapaz. Mas uma terra seca da desgrama. Olha, minha gente. Olha o tamanho dessa criança aqui, ó. Olha que um xinxin, rapaz. Achei o xinxin, ó. Ai, ai, ai. Olha. Ai, que coisa mais lindinha do mundo. Olha o ferrão da bicha, ó. Nossa Senhora. Eu ia comer, mas vou deixar quieto. O ginho da célula. Come esses negócios aí, sabia? Uma vez eu vi um vídeo dele. Ah, eu estou suando. Vamos, 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 vamos colocar aqui. Vou trazer aquele polaco desgramado aqui um dia. Essas matas aí, ó. Fazer eles se perderam essas matas para ele ver o que é bom para tosse. Ai, ai, ai. Nossa Senhora, isso que eu torei. Olha, isso aqui não vai precisar cortar nele para destravar embaixo, eu digo. Só assim. Ai, ai, ai. Cringe, o que é isso, cara? Meu Deus. Putz, o que é isso? Bora, rapaz. Vamos estar abrindo esse negócio aqui, rápido, porque ele está aí. Você sabia que aquele cavalo me deu um mau percepimento? Não vi buia mais, nada, 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 nada aqui, ó. Desapareceu. Vamos lá. Ih, Rodrigo. Já vi merda aqui, meu Deus, cara. Já vi merda. Olha aqui, ó. A entrada de uma chave aqui. Ixi, Maria, cara. Isso aqui é com o segredo, piá. Olha aí, ó. Ele vai destravar esse troço. O meu negócio é outra coisa, Rodrigo. Outra coisa, Rodrigo. Nós temos que pegar. Olha, está tarde já. Será que tem? Você sabe se tem chaveiro 24 horas? Ah, porque eu tenho um amigo meu, um colega meu, que ele é bom nisso. Não, isso aqui não abre. Olha aqui, ó. Como é que eles vão estourar esses troços aqui? Não, não, não. Pera aí, eu ligo pra ele. Ele sempre fica lá em casa, lá, de vez em quando. Mas será que ele não vai demorar muito? Escuta aqui, ó. Nós vamos ter que pegar esse negócio aqui, ó. E levar lá no limpo, para não podermos ficar debaixo do mato aqui. Outra coisa, o cara é de confiança mesmo? É de confiança, eu vou ligar pra ele já. Então, faz o seguinte. Ó, minha gente, nós vamos estar ligando pro cara, porque eu não ia conseguir abrir isso aqui mais. Olha, mostra bem pros caras, pros caras. Vê bem aquilo, eu digo, pro pessoal lá que estão assistindo nós lá. Ó, minha gente, isso aqui não é brincadeira, não. Ó, tem coisa aqui dentro. Mas é tudo ferro. Ó, um peso do... Um peso mesmo. Olha, pessoal, nós temos que esperar vir o chaveiro. Eu vou levar lá no estrado, eu vou esperar lá, vou esconder lá. E vou esperar o chaveiro chegar. Pessoal, nós vamos lá. Como é que pode, né? Olha aí, ó, pessoal. Nós chegamos aqui, na estrada. Com ele, abençoado a caixa. Não sei o que nós vamos encontrar aqui, mas... Estamos no rastro de desvendar os mistérios. Estamos esperando aí o abençoado chaveiro, que já chega, já chega, já chega. E aí, então, os dias, a hora que chegar, a gente vai tentar de abrir esse troço aí. Então, é... Ó o chaveiro lá, tá vindo lá, ó. É ele, né? É. É ele? Acho que é. É, essa estrada aqui. É ele mesmo, tá com lá. Uhum. É ele. Vem aqui, Belinha. Vamos lá. Ô, Robidão, beleza? Beleza. O que que vocês acharam? Colou o telefone, você... Opa! Tudo na paz? Boa tarde, então. O telefone, eu fiquei até surpreendido. Robichon. Como é que você tá, meu querido? Na paz, aí, então, nós viemos aí pra nós desvendar os mistérios, e encontramos alguma coisa aqui. E daí, nós lutamos, e não conseguimos abrir. Não tem jeito aí, daí ele me falou, ô, vamos chamar o chaveiro, uma chaveira essas horas aí. Não, mas aqui na vila, aqui perto, tem um chaveiro aí. Aí ele me falou, Robichon, já não, eu conheço ele. Eu conheço ele, já tem outro homem, vamos chamar ele aí, mas, ver se ele consegue abrir. Se eu conseguir abrir, nós vamos abrir a barra. Nossa, né? Não, vamos dar um jeito sim, vamos ver. Vamos ver se é achado, pessoal. Então, aí. Vamos lá. Aqui, ó. Nós vamos aqui, ó. Olha. Estamos lá, e eu tentei aqui, mas só que eu não quis fazer muita força. Eu não entendo nada disso aí, ó. Eu não entendo nada disso aí, ó. Tem muita terra aqui, ó. Estive limpando lá, mas ainda com a frijeirinha aí. Então, eu não sei. Aqui, ó, tem a entrada de uma chave, ó. Tá vendo aqui, ó. A gente tem que pegar o material ali pra nós ver, mas eu acredito que aqui é difícil eles usarem, porque tá muito tempo, né? Mas o problema é aqui, maior, ó. É segredo, então, no caso? Segredo, é, um segredo. Ah, tá. Eu vou ter que, o certo é eu colocar ali, certinho, que tem que escutar com o ouvido, né? Pra ver as travas abrindo certinho, senão não vai conseguir. Ah, sim. Deixa eu pegar ali o... Beleza, então. O banquinho lá e vamos abrir já, pessoal. Deixa eu pegar o negócio ali, as ferramentas dele ali, ó. Já vai estar aqui. Vamos destruir essa caixa aí. Vamos lá. Traga aqui pra nós ver aqui. Opa! Traga aqui pra nós ver aqui. Vamos lá. Aí se... Pra nós ver certinho que tá acontecendo, senhor. Meu caneco, gente, eu acho que é pesado, cara. Tem aqui. Um, três. Ajuda aqui. Nossa senhora! Olha o que tem aqui. Esse aqui, cara, tem que... Agora o que me ajuda bastante é... Os ouvido aqui pras travas. Vamos ver. Ó. Ó, pessoal. Vocês veem que... Tá um ventinho aqui. Vocês veem que tá fechado mesmo. E vamos ver aqui. O que nós conseguimos fazer aqui pra ajudar o Tião da Mata. E o Rodrigo Neto, né, Rodrigão? Me ligaram aí. Vou comprar barato de vocês aí pra ajudar, beleza? Aí sim. Aí eu dou o valor. Vamos ver. Da onde que eu ia abrir esse trem aí? Da onde é que eu ia colocar minha orelha pra escutar aí nunca na vida? Eu ia tentar de abrir meio na... Meio na força. Olha, você não consegue abrir um. Só com uma... Uma marreta mesmo, seu Tião. É, mas... Eu não conseguisse você ir, senão é uma marreta mesmo. De anos de experiência. Vamos abrir agora. Surpresa. Tá travado. Nossa. Tá travado aqui. Eu vou deixar pra você, Tião. Que você que achou, você vai ter a honra de ver o que tem dentro. Eu vou segurar aqui. Vou te ajudar aqui. Segurar. Meu caneco, ó. Nossa, gente. Meu lugar é um punhão de terra, dentro dos olhos. Opa. Acho que vou colocar minha luva, né? Não vou mexer esse negócio sem a luva. Só usei ela. Tem que usar a luva aí, eu também. Vamos, Lu. Não, mas é que você não tá mexendo lá nas peças, né? Imagina quanto tempo tá isso aí. Tem um gás, alguma coisa por cima aí. Mas tem bastante coisa aqui, seu Tião. É, é. Tem mais lá pro fundo? Tem fundo falso? Tem fundo falso ainda ali, ó. Tem até uma garrafa. Faz anos mesmo que deve estar enterrado. É verdade. Tem um fundo. Aqui, ó. Eu já achei um caneco aqui, ó. Ó. Esse negócio é um troço de valor, cara. Coisa linda, né? Ó. Ó, minha gente. Eu vou tá deixando aqui, ó. Daqui a pouco eu vou fazer um cenário melhor. Vou só largar aqui, só pra mim ir tirando daqui. Um, ó. O que é isso aqui? O que vai? Um baúzinho, será? Ou pior que é um baú mesmo? Olha. Ó. Tem coisa interessante? O que é isso, ó? Esse negócio parece uma esfagulha, né? Ó, parecido, né? Com a agulha, né? Que achada, hein, Tião? Ó. Ó, minha gente. Vamos largar daqui. Daqui a pouco nós vemos tudo. Ó aí, ó. Que coisa linda. Ó. É um brinco isso aqui, né? Mas é muito. Aí tá sujo. Tá sujo, tá. Umedecido. Fica muito tempo. Nós passamos um pano nele daqui a pouco. Nós já achamos mais. O que é isso aqui, ó? Tá bem sujo. Tá miserável aqui. Uma correntinha amarrada aqui. Ora. Meu caneco. Amarraram o mesmo troço aqui, né? Ó. Ó que coisa linda, né? Ó. É aqui que é o lado certo. Tem umas pedrinhas aqui dentro aqui, ó. Mas a gente vai estar mostrando tudo isso aqui depois. Vamos lá. Vamos... O negócio nosso aqui é arrancar esses negócios aqui de dentro, ó. Ó uma tesoura. É, né? É uma tesoura. Ó. É aqui, ó. Um pente. Eita coisa linda, ó. Ó. Vamos deixando aqui, Belinha. Por favor, Belinha. Não vai comer minhas peças aí, Belinha. Nossa vida. Eu não acredito. Opa. Uma imagem de santo, né? É. Uma imagem. Isso também. Vamos deixando aqui. Aí, agora. E agora? E agora? Ficou na dúvida. Quem que será que interrompe esse cofre ali? Não, Belinha. Segundo, ó. O relato é... É os parentes do... Do seu Zé lá. Aí, ó, rapaz. Tanto dia. E andam logrando muito ele. Olha, ó. A outra fagulha aqui, ó. Que coisa linda. Eu vou deixar essa fagulha aqui, ó. Aqui não posso perder. Vou deixar junto a outra aqui, ó. Ó. Hum, que que é isso? O dinheiro tá tudo rasgado, mas... Sem cruzeiro. É cruzeiro, né? É cruzeiro, ó. Esse é... Pelo tempo ali. Mamma mia. Faz um bom tempo. Não, mas aqui tem uma nota diferente. Sabe, eu deludei ela? Aqui, ó. Ó. Só vê que tem um... Um casal de... Ou duas índias, não sei, hein. Um casal de, né? É do tempo do... Sem o cruzeiro ainda. Do tempo do oriri e pistola. Tão me deixando aqui. Vamos acarcar para o vento não levar. Vamos pôr uma pedra em cima. Ó. Que que é isso, homem? Olha que coisa linda. Vamos tá deixando aqui, ó. Ó, tipo uma gargantilha. Mas muito lindo, ó. Você passa a mão aqui, ó. Fica... Muito lindo, ó. Deixando aqui. Essa garrafa aqui deve ser surpresa. Vou deixar por último ela aqui, ó. No cantinho. Um brinco. Só que aqui não é, Dê. Nossa, as coisas. Mas é um brinco. Não deixa de ser um brinco. Deixar aqui. Agora isso aqui já vamos trazer um pouco sobre ele. Ó. De peça. E o peso disso, ó. Rapaz. E essa aqui, meu amigo. Vixe, homem. Ó o quanto que ela brilheia, cara. Ela tem umas pedras aqui pro meio. Não tá aparecendo muito. Tem um monte de sujeirinho em cima, ó. Que coisa linda, ó. Também, ó. Vamos botar. Vamos ver se não tem mais nada aqui. Opa, achei mais uma nota aqui. Ó. Mais mil cruzeiros. Eita vida. Agora. Agora tá, papai. Quer tomar um gole? Opa, vamos tomar. Mais tempo que tá enterrado, vamos tomar. Ué, mas parece que tem uma emenda aqui, uma coisa. É uma emenda, né? Aí, rapaz. Pior que é uma emenda mesmo. Será que ela parte no meio? Oi, rapaz. Que que é isso? Mil caneco. Ah, agora vou tirar a minha luva. Acho que agora já bateu bastante vento aqui, né? O veneno já saiu, né? Vamos lá. Deixa a minha luva aqui. Agora eu vou pegar aqui, ó. E aí, meu joelho aqui, ó. Olha que coisa, linda, ó. Parece uma imagem de santo também, mas é muito lindo, ó. Chega a brilhar. Vamos deixar aqui. Isso aqui é um brinco, né? De pressão, pelo jeito. Mas, ó, olha o material. Né? Material bonito mesmo. E, ó. Pelo tempo que ficou ali, olha, foi... Foi interessado aqui, ó. Ai, ai, ai. Parece que grudou essa... Abençoada aqui. Ó, rapaz. Chegou a rasgar o couro lá embaixo. Olha essa moeda. Ó. Essa antiga... Brasil, Brasil, Brasil. Cruzeiro, dois cruzeiros. Não, porque eu tô interessado em ver a data disso aqui. Ó, mil novecentos e quarenta e seis. Mas já conta pra mim o seu bom de matemática. Isso. Quantos anos tem essa moeda? Pera lá. Parará, parari, papá. Setenta e quatro anos. Imagina, minha gente. Uma moeda dessa com setenta e quatro anos. Ela tem que ter algum valor. Algum valor ela tem que ter. Setenta e quatro anos, ó. Ó a data dela aqui, ó. Foca bem aqui, Rodrigo, pro pessoal ver. Olha lá, ó. Isso aqui é história. Por isso que eu gosto, tá? Dessas matas aí. Isso aqui é história. Ó. Outra coisinha interessante também. Que é muito bonitinho. Não sei o que é isso. Se algum souber, me fala. Vamos deixar aqui. Isso aqui. Vou arrancar daqui. Ó. Que coisa. linda. Tudo cheio lá dentro. Ó. Que taisa corrente aqui, ó. Tem até uma correntinha, imagina. Não, mas é a corrente. Ó. Vamos colocar no devido lugar dela aqui. Porque a garrafinha tá pronta já. Nossa vida. Olha que coisa linda. Ó, minha gente. Eu vou, ó. Tá fazendo, ó. Um cenário novo pra vocês. Tá mostrando essa. Essa beleza aqui. E também antes disso aqui. Agora eu tô mostrando as peças. Vou mostrar aqui, ó. Vamos divulgar um pouco disso aqui. Vamos, vamos. Esse teu trabalho aqui pro pessoal. Ó, minha gente. Então ele, como chaveiro. 24 horas, 24 horas no ar aí, como diz a turma, a hora que precisar ele tá, tá em cima do problema aí pra resolver. Não vou dizer lá fora que muitos, muitos milhões de gente vai ver esses vídeos aí nossos aí, ó. Mas, por exemplo, o redor aqui, quem precisar, quem precisar, que tá assistindo aí, ó. Chama o nosso amigo Robson. Opa. Chama nós aqui. E nós vamos aí fazer um cenário dessas peças aqui pra vocês, pessoal. Beleza? Não vou nem cobrar pra fazer a divulgação. Não vou nem cobrar, pessoal. É. Não vou nem cobrar a abertura. Vamos lá, vamos lá. Aí então, minha gente, como eu falei, que ia fazer um cenáriozinho pra ficar mais legal, mais bonitinho. Porque eu fui jogando meio na rapidez ali, ó. Então tá aí os nossos achatos. Só que eu fiquei pensando que a Belinha subiu aqui e queria porque queria se enfeitar a minha menininha aqui. Mas aí colocamos babadinho nela aqui pra deixar mais interessante, porque sempre tem que fazer isso aqui com ela. Senão ela vai ficar triste no próximo vídeo. Né, Belinha? E tamo aí, minha gente. Se inscreve no canal lá, pessoal. Bota o seu joinha lá, deixa o seu comentário. Opa, peraí, tchau. Tem mais ainda. Vou entregar um presente aí. Ah, não acredito. Estou falando o seu canal aí. Olha, olha. E não vou nem cobrar a abertura, pessoal, aí pra, né? Tá divulgando o meu chaveira, então só tem que agradecer. Dá um like, ela ajuda o Tião que... E a... Beleza, pessoal. Eu vou ganhar até um presentinho. Vamos lá, vamos ver o que é que eu vou ganhar. Eita vida, né, Belinha? Eita vida. Aí, seu Tião, ó. Ó, combinando com a roupa do Tião aí, ó. Aí, sim, ó. Eu vou ter que mostrar pra você. Ô, Robson, eu não ganho nada? Você fica pra próxima, meu querido. Mas... Mas você me assiste lá, então, que você me trouxe uma faca aqui, ó. Combinando com o meu... Com o meu... Vistualho aqui. Eita, beijo, ó. Tem até uma bússola ali, se você perder, tem... Já, já... Ah, seu Tião da Mata, se você perder aqui, já tem um recurso aqui, mas vai... Eu tenho que treinar muito pra aprender esse negócio, onde é que eu tô, onde é que eu vou. Mas, olha, não deixe de ser um lindo presente, ó. Meu, muito obrigado. Que Deus abençoe o teu trabalho. Tua luta aí, dia a dia. A noite que Deus te protege. Amém, a nós todos. Porque sai muita noite, né, no mundo que nós estamos vivendo hoje. É só o Pai Velho do Céu pra atender a gente. Isso, exatamente. Então, um abraço aí, pessoal. Deixa seu like lá, se inscreve no canal e manda o Tião pro trecho aí fazer mais essa aventura aí linda. Até lá.